Eu sou Priscila Carvalho e hoje eu vim apresentar para vocês a nova unidade pedreira. A unidade pedreira passou por uma reforma e agora oferece muito mais conforto para os clientes. Para nós da Maralcosta, investir nas nossas unidades é investir no seu bem-estar. E as mudanças começam na entrada, que agora é pela Travesso Maitá. A unidade está mais ampla e iluminada e continua oferecendo para você atendimento humanizado e eficiente. A assinatura do Maralcosta. E além disso, você pode agendar coleta domiciliar e também exame de imagem. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 6h30 às 18h e aos sábados de 6h30 ao meio-dia. E nosso horário de coleta é de segunda a sexta, de 6h30 às 17h e aos sábados de 6h30 às 11h. Nós da Unidade Pedreira estamos de braços abertos para recebê-los.